E começamos o programa falando sobre o trágico acidente entre um micro-ônibus e um trem de Andaya do Sul. Duas crianças, uma de seis e outra de nove anos, estão internadas no Hospital Universitário de Londrina. Silvano Brito está lá no HU e ao vivo atualiza esse caso pra gente. Cid, esse ônibus transportava 29 pessoas ao todo, sendo 25 crianças, 3 monitores e o motorista. Essas crianças estavam sendo levadas para casa, são crianças que estudam na APAI lá de Andaya do Sul. E duas meninas foram arremessadas nessa colisão pra fora do ônibus, nessa colisão com o trem, e acabaram morrendo ali no local. As vítimas mais graves foram levadas para os hospitais de Sarandi, Maringá, aqui em Londrina, Apucarana e Arapongas. Aqui no Hospital Universitário de Londrina, nós temos duas vítimas graves. Um menino de nove anos que está entubado e está com cuidados de terapia intensiva, ele foi transferido ontem à tarde do OMPAR, lá de Arapongas, aqui para o Hospital Universitário. E uma menina de seis anos que também está em estado grave, está sedada, entubada, em terapia intensiva. Além aqui do Hospital Universitário, lá no OMPAR, em Arapongas, dois adultos. Uma mulher de 33 anos que está na UTI com trauma de crânio e trauma de tórax. Ela está no respirador respondendo bem. E também uma mulher de 49 anos que também teve trauma de tórax, está consciente e está respondendo bem. Viralizou aí nas redes sociais um pedido para doação de sangue para atender essas vítimas. Não só aqui em Londrina, como também em Arapongas, Apucarana, Maringá. Isso porque são muitas vítimas. Os sangues que estão sendo mais solicitados é o tipo O negativo e o tipo A positivo. As pessoas devem entrar no site da Secretaria de Estado da Saúde para fazer o agendamento. Porque essa doação, ela deve acontecer de forma escalonada. Ela deve acontecer pelos próximos 15 dias. Então, não há como atender todo mundo ao mesmo tempo. O sangue também, ele tem um prazo de validade. E por conta disso, essa doação, ela tem que ser feita de forma escalonada para que todas as pessoas interessadas que queiram ajudar possam fazer essa doação e que também esse sangue seja utilizado dentro do prazo de validade. Quem fala a respeito disso para a gente é a chefe de hemoterapia do OMPAR, a Renata Pavese. Estamos precisando do sangue tipo O negativo para ajudarmos as crianças que foram vítimas do acidente com o ônibus da PAI em Jandaia do Sul. Por favor, realize o seu agendamento através do site www.saude.pr.gov.br. Repito, necessitamos com a máxima urgência de sangue do tipo O negativo. Essas doações devem ser realizadas regularmente nos próximos 15 dias. Por isso, o agendamento. Essas doações devem ser escalonadas, pois o sangue tem validade. Então, nos próximos 15 dias, aguardamos a sua presença na unidade para realizar a sua doação. Aqui em Londrina, essa doação de sangue tem que ser agendada, mas ela tem que ser feita aqui no Hospital Universitário de Londrina, no Hemocentro do Hospital Universitário de Londrina. É porque existem outros hemocentros e, nesse caso aqui, para atendimento a essas vítimas lá de Jandaia do Sul, em Londrina, então, é o Hemocentro do Hospital Universitário de Londrina. As pessoas também podem procurar um hemocentro lá em Apucarana e nas outras cidades. Mas, lembrem-se, tem que fazer o agendamento, porque, como disse, então, a diretora aqui lá do MEPA, esse sangue, ele vai ser usado, vai ser reposto e tem um prazo de validade. Então, não dá para atender todo mundo ao mesmo tempo. São muitas vítimas que estão espalhadas aí pelas cidades aqui do Norte e Noroeste do Estado. Por isso, então, há uma demanda. Além de todo esse atendimento direcionado a essas vítimas, existe aquela demanda de traumas que, normalmente, os hospitais acabam recebendo. Por isso, então, o empenho. Você que trabalha em alguma empresa, você que está em alguma escola, você que pertence a alguma entidade, mobilize os seus colegas de trabalho, os seus colegas de escola, para que façam essa doação. Isso é muito importante para salvar essas vidas, que, muitas vezes, elas conseguem se recuperar aí dos traumas, mas, pela falta de suprimento, como sangue, acabam perdendo a vida. Então, é importante essa ação o mais rápido possível. Mas tem que entrar lá no site da Secretaria Estadual de Saúde para fazer esse agendamento. Como a gente disse, então, as crianças estão internadas aqui no Hospital Universitário, estão entubadas e estão em estado grave. Os familiares acompanham, mas eles estão na ala interna do hospital, ali no centro cirúrgico. Estão acompanhando essas informações e a gente torce para que elas saiam dessa gravidade e retornem às suas vidas normais o mais rápido possível. Cid. Obrigado. 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 Obrigado.